Ei mulher, hoje é o dia que tu vai aprender a fazer aquela maquiagem básica pro dia a dia Pra uma festinha se você for mais simples, mais básico, gosta de make mais leve E pra você usar no trabalho, universidade, festinha, sai com boi Onde você quiser usar, com produtos baratinhos, fáceis de você encontrar Mas obviamente o que eu indico aqui pra vocês são técnicas e dicas de produtos Você vai adaptar ao que você já tem na sua casa, ao que cabe no seu bolso Inclusive aqui no canal tem um vídeo de comprinhas na Avenida Sética, tipo o 25 de Março aqui de Salvador Que eu indico as melhores marcas e produtos de maquiagem baratinhas Pra fazer maquiagem do dia a dia é ótimo, quebra um super galho, vale super a pena investir nisso aí Limpa essa mão, tá? Limpa essa mão antes de começar a maquiagem Porque principalmente cachada, que tem maneira de passar creme no cabelo Passar óleo, eu acabei de passar o reparador de pontas no cabelo E aí você vai com essa mão cheia de óleo, passar produto na cara e você vai ficar com a cara mais oleosa ainda Então ó, limpa essa mão de preferência lava Eu tô me garantindo que você já viu o primeiro vídeo dessa série Que é a preparação de pele, cuidados com a pele oleosa Que é pra você manter a pele saudável, hidratada e viçosa antes da maquiagem Pra garantir que ela dure, às vezes a maquiagem não dura porque sua pele tá ruim Então o último passo do primeiro vídeo é a hidratação Que é o que eu tô fazendo agora, apliquei o hidratante facial E agora a gente vai pro primer, mas dá uma esperadinha pro produto absorver na cara, tá? E aí a gente vai pro primer Vou usar esse face balm da Yes Cosmetics Porque ele é branquinho, ó E aí eu acho que ele também dá uma hidratada E aí você vai passar testa, nariz e essa partezinha aqui da bochecha que é onde tem mais poros A função do primer é fechar os poros, diminuir a oleosidade e ajudar a maquiagem a durar por mais tempo A diferença do pincel pra esponja é que a esponja normalmente dá um acabamento mais leve Então vai de gosto do que você prefere de acabamento Dica muito importante, não arrasta assim ó, a base na cara É em batidinhas Porque se você arrasta o produto na cara, você tá tirando o que você acabou de colocar Então você vai gastar mais produto Vai ter menos cobertura E você vai achar que a base que é ruim Mas na verdade foi a forma que você aplicou Eu sempre trago aqui pro pescoço e um pouco pro colo Porque eu tenho algumas espinhas no colo também Aí já dá uma camuflada Mas é só o resto do pincel mesmo, tá? Se você foi assim, agraciada pela obra de não ter olheiras Você pula essa parte do corretivo porque não é obrigatório não, tá? Se você não tem olheira, não precisa passar corretivo Eu passo porque assim, eu fui bastante agraciada e eu sou louca do corretivo E aí ó, você vai passar em risquinhos assim, tá? Pra ficar mais natural pro dia a dia Nunca faça isso Eu sempre fazer isso aqui ó Fazer um monte de bolinha é aplicar corretivo só aqui ó Tá nessa área aqui Não traz pra cá O que que você faz? Você tá evidenciando exatamente onde é a sua olheira Então você não quer evidenciar Você quer camuflar, então faz esses risquinhos assim ó Eu gosto de espalhar com o dedo mesmo Porque eu acho que assim tá melhor na pele Também com batidinhas, tá? Não arraste esse produto na cara Senão você vai tirar ele do lugar E vai tirar a base que tava por baixo O pó, ele vai servir pra selar essa parte líquida que você usou E você pode usar um pó translúcido na área das olheiras Pra clarear essa área e fixar o corretivo Ou você pode aplicar o pó da sua cor no rosto inteiro E aí na área das olheiras você dá uma caprichada melhor Eu gosto de usar um pó translúcido Porque é aquele esquema né Eu sou Kardashian, quer dizer, sonho em ser Kardashian E eu gosto de fazer contorno E sim, eu faço contorno no meu dia a dia Mas isso é extremamente opcional e pessoal E eu uso essas esponjinhas de queijinho ó Que você compra aquela baratinha mesmo São maravilhosas pra espalhar corretivo Como a ideia da maquiagem é uma coisa sutil Aqui na sobrancelha eu só vou passar esse lápis universal Só pra dar uma preenchidinha E trazer a cor que as vezes a base tira Amiga, eu Kardashian que sonho ser Eu sempre venho com a corzinha marrom escura Assim ó E passo aqui só no arqueado Pra dar aquela valorizada no olhar Daquela levantada Que eu sempre prefiro cobrir com sombra E o blush você aplica assim ó Traz a carinha demitida Na maçã do rosto que levanta ó Dois dedos longe E vai em movimento sempre ascendente ó Sempre pra cima ó Tá? Não traz o blush até aqui não amiga Pelo amor de Deus Nem aqui no nariz você passa assim Só bem de leve Pra você quiser dar uma carinha de Tomar um solzinho sabe? Contorno no nariz gente É super opcional tá? Eu faço no dia a dia sim Mas você não precisa fazer tá? Não dá aquela rinoplastia Já fiz aqui uma cirurgia placa E ninguém percebeu Mentira, percebe sim Mas a gente quer dizer o que não Então vai pegar um pincel bem gordinho Se você pegar uma esponja Aquela esponjinha que vem aqui no kit Vai dar um acabamento de pele mais pesada Mais reboco Mas se você quer só matificar a pele Só dar um acabamento geral Pega assim ó Dá uma batidinha aqui Pra tirar o excesso E vem passando no rosto todo E aí agora a gente vai varrer Esse branco que a gente deixou aqui ó Porque ele já fez o papel dele Se você for usar uma sombra Nos olhos Você deixa esse branco aqui E só limpa depois que acabar a sombra Porque aí o pozinho vai cair em cima desse pó E não vai manchar a pele que você já fez Então você pega a água termal E borrifa na sua cara Depois da maquiagem pronta É amiga, vai dar certo Pera aí Principalmente essa região aqui Que você aplicou muito pó Qual que é o lance? A água termal Ela vai hidratar a sua pele Depois da base Da pele já pronta Sua pele vai absorver Os nutrientes da água termal Essa hidratação da água termal E vai tirar essa cara de reboco Essa cara de pele pesada Com muito pó Vai precisar Sua pele tá muito mais leve Que você usou quase nada Tipo, acordei assim E ninguém vai nem saber Que você tem 30 mil produtos na sua cara Só que Não passa a mão nela, tá? Você vai sentir molhado Vai sentir secando Deixa secar naturalmente É, a nossa pele secou O gran finale Que é assim Se você quer um negócio PÁ Na sua cara Você vai molhar Aqui ó O pincelzinho Ui Burra! Nossa, como eu sou burra O ventilador aqui Eu joguei o spray pra cá Veio tudo pra cima da lente Lerdeza até E aí a gente vai pro iluminador Que eu tô usando Esse aqui da Belly Angel Que foi o que amor? 7 reais, baratinho Mostrei no vídeo De comprinhas baratinhas E ó Só pra dar aquele visto De pele saudável De pele rica Que toda rica brilha Toda rica tem iluminação na cara Ah Jéssica Mas pode usar o iluminador Antes de amor A cara é sua Tu usa o que você quiser Eu uso inclusive Porque ó Olha esse brilho amor Dá pra sair de casa Sem mudar Tá vendo esse brilho? Ó Cara de rica A menina Cara de rica E aí ó Venho de novo Com o pincel gordinho Pra esfumar Parte aqui do corretivo Do contorno Se você não viu Que eu ensinei lá no Instagram Uma maquiagem Só com 4 produtos Aqui se você não tá me seguindo Já me segue lá no Instagram Mas eu sempre trago Dicas de maquiagem Moda, estilo Cabelo, resenhas Por lá também E no blog Agora todo dia Duas vezes por dia Tem post novo pra vocês Lá no blog Então vai lá Acessar É falados.com Tem conteúdo exclusivo Que não vem aqui pro canal Principalmente resenha Que vocês pedem muito Dos produtos que eu uso aqui nos vídeos Tem resenha lá no blog Então vai lá Acessar Espero mesmo que tenham gostado Te vejo no próximo vídeo Da série Pra você não perder Se inscreve no canal Porque o próximo Vai ser preparação de pele Completa Bem Kardashian Pra noite Pra festas E eventos E fotos E vídeos Enfim Aquela maquiagem mais carregada E o próximo Vai ser Como fazer Delineado Gatinho Cílios Postizos E sumar sombra Super, super fácil Você vai amar Eu tenho certeza Então se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Deixa o seu like Compartilha E comenta aqui embaixo Suas dúvidas de maquiagem Porque assim Eu posso trazer Num próximo vídeo Pra vocês Tá? Um beijo Até o próximo E tchau Tchau